Olá amigos, vou trazer para vocês aqui um vídeo tutorial de como você pode tentar estar instalando esta conversão aqui para o GTA San Andreas que está com o nome de GTA Mixed que é a junção de Liberty City mais Vice City mais San Andreas em um único mapa, um único jogo dentro do GTA San Andreas você vai ter os três mapas então vou deixar aqui a página, o link na descrição do vídeo para vocês poderem estar visitando aqui fazendo download, lendo sobre a conversão aqui a versão descontinuada aqui tem aqui ó, feita aqui pela Natália e o Júnior e Generic foi adicionado pontes, o mapinha aqui que vai vir com as pontes atualizadas e tudo mais eu vou só ensinar vocês a instalarem aqui uma forma que algumas pessoas pediram para mim poder estar mostrando como é que eu fiz para funcionar no meu PC então eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês tentem também tem gente que consegue instalar direto e funciona de boa, mas algumas pessoas não estavam conseguindo fazer iniciar o jogo então, está ali vocês tem que ler tudo, está ali no GTA San Andreas original sem modificação que é mais garantido o funcionamento e também utilize o Essential Pack então eu já fiz aqui o download, nesse link mesmo, vocês podem estar fazendo o download que está atualizado e já fiz aqui o download, está aqui, já extraí e o Essential Pack que está aqui ó que eu já também extraí, tá só isso aqui que você precisa para fazer funcionar tá, e vai ter mais um negocinho que eu vou ensinar para vocês aí então, para começar, vocês criem uma nova pasta na sua área de trabalho isso aqui é aqui é a nova pasta tá, cria aí uma nova pasta não renomei ainda, né pegue um GTA original que você tiver aí sem nenhuma modificação tá copia para dentro dessa pasta tá faça só para você poder modificar este GTA que está dentro dessa pasta tá, você faça assim do jeito que eu estou fazendo aí, tá deixa ele copiando tudo aqui rapidinho ele copia e lembrando este GTA não é compatível com o Launching Compact tá, está copiando ainda Compact Launch eu vou te mostrar aqui, ó deixa ele copiar então ele só funciona com o Launching normal lá o Hollow Room, né o 1.0 o Launching que eu falo é isso aqui, ó esse Launching aqui, ó compacto, tá não funciona, então já vou até tirar daqui inicie aqui o GTA para você conferir se está funcionando ou não, tá vou iniciar aqui só para vocês verem que o jogo está funcionando, tá deixa eu vamos ver se eu consigo iniciar pegar o controle aqui New Game, ó e já tem que iniciar né, está iniciando e aí, então isso já indica que está funcionando beleza controlezinho aqui está funcionando o jogo está pegando os veículos aqui algumas pessoas relataram que não estava entrando nos veículos quando fazia funcionar às vezes tentava entrar nos veículos e não funcionava ó, aqui já está funcionando tá beleza você tem certeza que está funcionando? aí você vai fazer o seguinte vai vir no Essential Pack que você fez o download e instala lá dentro, né os arquivos, ó você copia os arquivos Cleo aqui, ó estes arquivos você coloca aqui dentro pá e estes outros aqui também pode copiar e substituir, tá sossegado aí que não vai dar problema não tá tá aberto aqui, ó deve ser porque eu cliquei várias vezes aqui para abrir o Launcher aqui pronto tem que estar de novo aí ele já copia beleza vai ter vários arquivos aqui para vocês lerem eu recomendo que vocês leiam para aprender mais sobre as modificações, tá e e as funções poder reconhecer erro e tudo mais tá, ó eu vou iniciar de novo só para ter certeza de que está funcionando está carregando o jogo após o Essential Pack com certeza vai estar funcionando, né no opções aqui já aparece as configurações do mod loader e tudo mal, né tudo mais, né tem o Essential Pack aqui já aqui dentro e inicia aqui o New Game tá, vai funcionar então já temos o livraria Cléo e o mod loader beleza vai iniciar o jogo que eu já sei que está funcionando, né beleza agora é só adicionar a modificação GTA Mixed pasta bônus, né vocês vão vir aqui ler tudo o Essential Pack tudo, vocês leiam o Fastman tem que estar fora da pasta do mod loader e tudo mais então e tem a pasta bônus aqui com alguns adicionais aqui é esta, tá Open Limit Ad Just adaptado próprio para este GTA Mixed, tá então vocês utilizem o que tiver aqui eu recomendo que vocês leiam só estou mostrando rapidamente como vocês podem estar instalando para funcionar dentro da pasta mod vocês vão copiar todos esses arquivos do jeitinho que está aqui, ó e colar aqui dentro substitua tudo que pedir para substituir e já era pronto desse jeito você pode testar já é para ele funcionar, tá como eu não sei qual é o sistema operacional que vocês estão utilizando aí, né eu não sei como que vai agir no seu PC notebook eu não sei, tá vai começar a pedir esses arquivos aqui vocês vão vir no Google aqui escreva o nome do arquivo que pede, ó né vai pedir uns 3 aqui para mim você vai escrevendo aqui, ó MS cadê MS tá vendo aparece aqui, ó aí você já faz o download e vai colocando aí tudo que pedir, tá só que eu já nem vou perder tempo eu nem vou perder tempo que eu já tinha deixado aqui já no esquema para me facilitar aqui, ó eu já tenho eles aqui, ó os 3 arquivos que me pediram para poder colocar, ó eu faço o download e coloco aqui, tá que é esses arquivos aqui no meu PC pediu esses 3 arquivos, ó o 140D o 100 e esse o CRT base de DLL aqui, tá é como eu iniciei um launch aqui ele vai iniciar o jogo mas eu vou fechar de novo aqui, ó só para vocês verem pera aí que eu estou procurando aqui, ó eu vou fechar de novo, ó abriu foi 2 launch aqui agora, ó eu vou iniciar ele eu coloquei os arquivos que pediu, né agora eu vou iniciar de novo tá e e e vc ainda faltou um ainda, ó deixa eu ver aqui vcr runtime deixa eu ver se será que eu deixa eu ver calma aí deixa eu ver se eu já tenho fácil aqui deixa eu ver vcr runtime aqui, ó 4 arquivos coloca aqui também pronto é o que faltava vocês vão fazer download do que pedir aí no seu PC, tá deixa eu fechar de novo um launch aqui para carregar com ele pronto tem que aparecer a janela do fastman aqui, ó já apareceu copiar o código todo mundo já sabe o que tem que fazer, né copiar vir aqui no in, ponto in e lá no final colar no lugar do código que tá lá meu Deus do céu vamos colar aqui, ó pronto e salvar continue na próxima vez já não vai aparecer essa janela e vamos iniciar um novo jogo tá new game esse GTA Mixed ele também vai abrir os saves, tá ele vai carregar também aqui no load game mas eu vou iniciar um novo jogo só pra vocês verem o que acontece no meu PC, ó ele chega até esse carregamento e trava tá o método que eu eu arranjei aqui para solucionar este problema vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir aqui, ó eu vou deixar um link de download aí na descrição do vídeo tá não vou dar muita explicação vocês só vão testar no PC de vocês este arquivo aqui, ó loader tá vocês vão vir aqui vocês vão fazer o download desse arquivinho aqui vão abrir a pasta do mod loader GTA Mixed pasta data vocês vão apagar este arquivo loader porque eu criei um novo aqui e também vão apagar este arquivo data delete esse arquivo data e delete esse loader aí recorte e coloco um novo arquivo aqui dentro só isso só isso e inicio o jogo tá este foi o método que eu encontrei para abrir no meu PC não vou dar explicação do que eu fiz quando vocês abrirem aí vocês verificam o que tem aí dentro do arquivo tá mas é só para ajudar quem estava tendo problema né o pessoal estava muito curioso utilizar modificações no mapa do GTA 3 de Liberty City e Vice City né então só isso ó dá um new game agora ó e carregou pronto então é isso que que resolve é esta a forma que resolveu aqui para mim beleza já está funcionando tá pegando o veículo aqui ó tá tô sem nenhum mod nenhuma modificação tá vai ter veículos novos que já vai vir né parece que eles aparecem conforme o mapa que você tiver vai aparecendo os veículos né os veículos de San Andreas de Liberty City Vice City são outros veículos tá eu não me lembro qual que era aí o código do item né o tradicional jump jet vamos ver se eu consigo ir até o outro mapa então aqui a gente já vê que está funcionando olha aqui a ponte ó tá vendo aí você pode ir ó você dá o zoom né ó pros dois mapas aqui né como eu iniciei o jogo eu não eu acho que eu não sei se a polícia vai nem me lembro como é que guarda as rodinhas droga meu analógico acho que eu não vou conseguir guardar não vou conseguir não me lembro dos comandos no teclado não vai não vai porque meu controle analógico tá ruim mas já deu pra ver que que está funcionando deixa eu ver eu não vou ter nenhum mapa que nenhum save game pra ir pra lá né mas o importante que já iniciou aqui aí vocês podem tá iniciando aqui um low add game aqui ó já carregou aqui ó deixa eu mostrar pra vocês já sei só pra mostrar o mapa aqui pra vocês com esse controle aqui que não tá ativando o eu não tenho nada pra fazer ativar aqui o meu analógico então vou ter que ir na raça não tenho nenhum código nem nada os botão tá invertido então você pode pegar só vou tentar chegar até a ponte lá logo a polícia que tá fácil pra você ver a primeira ponte que dá acesso ao outro mapa tá que eu acho que é o mapa do device city nem vi qual que era em cima embaixo vai city mas indo por aqui você já vai dar já vai dar acesso acho que peraí tem alguma coisa errada aqui deixa eu ver se tá ativado aqui limitador tá tudo no máximo que parece que o fps tá alto demais aqui então aqui você já vai encontrar a primeira ponte logo pertinho tá vendo e as pontes é bem longa hein olha a primeira ponte você já consegue ver visualizar olha lá o fim dela né é só seguir no mapa aí que você encontra facilmente o jogo praticamente continua original zinho né parece que dá pra fazer as missões normalmente tudo tá eu tenho que ler lá porque não estou lembrado que estava escrito lá na página né do da mix mod mas tem que ler o importante é vocês lerem ó e olha já aparece os veículos lembrando é uma adaptação no mapa do GTA antes vocês vão ver algumas coisas estranhas isso é natural alguns veículos meio louco alguns veículos na contramão isso é normal porque é uma adaptação ele explica tudinho lá e existe modificações que você pode estar utilizando aqui para melhorar um pouco o tráfego de veículos que dá inteligência artificial para os veículos como é o nome eu esqueci nossa para não deixar os veículos burros tem lá no saída mix mod veículos mais inteligente é alguma coisa assim a modificação esqueci o nome se vocês lerem lá a página do gta mix cede está lá escrito o nome do mod clica lá que vocês já vão encontrar o link de download e olha o mapa rapidinho já chegou no primeiro mapa aqui a única coisa que eu achei estranho foi essa inclinação na na pista né eu não sei como é que eles fizeram essa modelagem aqui onde a pista se inclina só que os veículos normais não inclinam conforme a pista só o seu veículo os outros veículos ficam rodando em duas rodas se a pista fosse reta igual as do mapa em geral dos santas ficaria bacana mas está aí é uma adaptação bacaninha então a então o link aí está na descrição do vídeo opa então já estamos num mapa que mapa é esse aqui vai se pera aí deixa eu ver que mapa que eu confundo aqui é vice city né é ó tem essa praia aqui é vice city então tem vai aparecer alguns veículos aqui conforme esse mapa de vice city aqui que eu já vi que aparece aqui ó esse carrinho aqui já é device city ó esse laranjinha ali esse aí beleza então galera não vou render mais não é só pra mostrar que tá realmente funcionando ó esse outro aqui device city ou a gta 3 é vice city esse aqui eu acho bom que eles mesclaram né já tô perdido aqui só os pedestres que talvez tenham a próxima atualização não sei o que eles vão fazer pra poder aparecer pedestres conforme o mapa né não sei nem se tem pedestres device city para o gta sandras né teria que converter não sei device city e liberte city né conforme cada mapa que você tiver vai aparecer determinado tipo de pedestres né ó que nem essa velhinha ali ó que tá andando com a faixa amarela na cabeça né ó os pedestres tem sim ó tem alguns aqui que estão aparecendo conforme o mapa esses de jaqueta também estão novos aí ó é que estão misturados mesmo mas dá pra ver que tem uns modelos sim ó que eu não tinha reparado mesmo não tá é isso aí ficou bacaninha tá funcionando não travou joguei bastante tempo comigo aqui não travou mais de meia hora jogando não encontrei nenhum travamento eu indo de mapa em mapa né nos três mapas dando a volta utilizando as pontes sem voar nem nada é que o fps aqui parece que muito alto parece que travando aqui pra mim ainda gravando o vídeo aí né então e aqui chegou na praia aqui de vice city aqui ó é praia aqui não nem sei no que ponto que eu tô beleza então galera link na descrição do vídeo deixe seu like joinha e se inscreva no canal aí que eu vou tentar trazer mais vídeos novos de modificações para GTA beleza então fui e e e Obrigado.